Eu ficarei presa aqui sozinha ou posso ter a companhia de minhas damas? Não poderei, senhora. Deveis permanecer neste aposento. Ao menos deixais meu marido permanecer. Ou teríeis um bêbado como rei. Vinde, Henry. Eu não me sinto bem. Eu não me sinto bem. Eles me obrigaram a entrar no quarto, Maria. Eu juro. Eu não sabia disso. Até eles chegarem, eu juro. Mankland é muito persuasivo. Sim. Mas meu irmão é mais ainda. Vão pegar a vossa coroa assim como a minha. Devíamos sair daqui. É melhor. Para nós três. Sim. É importante que as pessoas não acusem os que participaram como traidores. Devem ser perdoados para não haver dúvidas de sua lealdade à coroa. Quando ela perdoar todos os enfovidos, podereis ir. Deveis me dizer o que posso ou não fazer? E por quem? Um mero lorde? E um meio irmão bastardo? Não sou o rei para o qual prometestes lealdade antes de executar sua violência? Deixar-me lembrar-vos que este rei deve ir aonde o agrada com a esposa e quando bem entender. A rainha! O que é isto? O exército da rainha. Vossos aposentos estão prontos. Não os obrigueis a usar força. Eles têm no mínimo quinhentos soldados. E mais estão vindo. Então temos que criar nosso exército. Não há apetite para a guerra. Então deixai-nos despertar o apetite. Da última vez que criamos um exército, foi da metade do tamanho do dela com a ajuda da Inglaterra. Sem a Inglaterra seremos esmagados. Ela nos enganou a todos. Meu marido alega não saber de nada de vossos planos até aquele dia. Não é verdade? Ele assinou um acordo. Com a própria mão. Se o quiser diz destruído, no entanto... Destruído, não. Deveremos assinar esse perdão assim que providenciardes o acordo. Sim, senhora. As flores estão todas de uma cor. Papolas são vermelhas. Não conheço outra cor. Na luz há muitas cores. Vermelho e outras. A natureza é mais sutil. O conselho se reuniu. Temos notícias da Escócia. O que achais? Adorável. As flores não estão simples demais? A notícia é urgente. Que notícia eu quero da Escócia? Derramamento de sangue? E de conspirar entre vós. Está bem. Queime-o. Eu vou recomeçar. Queime-o! Eu ordenei! Visitaste a mamãe e eu aqui antes de irmos para a França. Lembrais disso? Sim. Foi uma época tumultuosa.